O grande amor não cessa, eterno não tem fim Quão grande és o Senhor, quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio, descansa no Teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim Senhor Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé, e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome